Bora fazer faxina? A gente adora fazer faxina. Tem gente que faz faxina quando tá com raiva. Tem gente que faz faxina quando precisa. A gente, pouco importa o caso, mas vai ser uma faxina mais eficiente e divertida, não é? Vai sim. Seja muito bem-vindo, Diarista Masculina. Obrigada, Regina. Eu nunca sei falar o seu nome, Felipe. Fersonimi. Pronto. Olha, já gostei, já gostei, já gostei, já gostei de tudo. Vamos começar por ontem. Tem bastante coisinha aqui, né? É. Seguinte, Rê, a gente fez uma enquete da última vez que eu vim aqui e hoje a gente soltou pra saber da galera de casa quais os tipos de limpeza que eles gostariam de saber entre estofado e carpete. Boa. E aí, pelo que eu entendi, o de estofado ganhou. E aí eu fiz um videozinho aí, se puder soltar, pra gente seguir com a dica. Claro que pode. Bora ver. Fala, Diarista, as donas e não de casa. Depois dessa dica que eu vou dar pra vocês, o seu estofado, o seu colchão, o estofado da sua cadeira nunca mais vai ficar sujo. Bora lá. O que a gente vai precisar pra essa dica é uma tampa de panela. Sim, minha gente, uma tampa de panela. Bom, agora a gente pega o pano limpinho, macio de algodão, tá? Vamos colocar aqui, ó, na água da misturinha e vamos, e vamos, ó, pressionar conforme ele fique úmido, tá, gente? A gente pode deixar um excessinho de água aí. Vamos colocar aqui, ó, o paninho. E colocar a tampa da panela em cima. A gente vai amarrar. De forma que o pano fique bem esticadinho assim, ó, tá vendo, gente? Bora lá pro estofado limpar? Primeiro passo pra limpeza do estofado, tá? Qualquer estofado ou colchão que a gente for fazer a limpeza, a gente precisa primeiro aspirar, tá bom? Bom, esse é o momento onde a gente tira todas as manchinhas aqui do sofá, ó. A gente vai pegar, tá? Segurar nessa posição aqui, ó, da tampinha da panela e vamos passar em toda a superfície, ó. Bom, agora que eu terminei de fazer toda a limpeza aqui, eu vou mostrar pra vocês a cor que tá o pano, tá, gente? Olha isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Olha isso. Então depois dessa dica aí, ó, vocês nunca mais vai ter o estofado de vocês sujo. Dica boa é dica compartilhada. Você vai fazer aqui? Vou fazer aqui ao vivo. Bora, bora. E aí o que a gente vai precisar primeiro é... Fazer a misturinha. Isso. Bom, a gente vai precisar de 400ml de água quente ao toque, que a gente consiga colocar os dedinhos sem se queimar. Sim. Coloquei um pouquinho aqui pra ferver, só pra fazer a temperatura. Vou pegar aqui, ó. 400ml. É. Eu vou colocar aqui só uns 100ml, que a água tá fervendo, e eu vou completar o restante com uma água em temperatura natural. Combinado. Vamos lá. Gente, pra essa misturinha, pra limpeza, tá? Do estofado, serve pra colchão, estofado da poltrona, tá, Rê? Colchão, ótimo, hein? É muito bom. Lembrando que isso aqui é uma limpeza, não é higienização, tá? A higienização é uma limpeza muito mais profunda. Tá. É a limpeza superficial. Isso é pra tirar sujeira aparente. Isso. Porque a limpeza mais profunda, aí tem que ter maquinário. Isso aqui é pra tirar manchinhas, tá? Fazer manutenção do estofado pra não ficar aquelas manchas feias. 400ml de água quente, tá? Perfeito. Vamos precisar aqui de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Muito nosso amigo. Isso aqui salva. Porque aqui nessa misturinha o que ele vai fazer? Ele vai potencializar o efeito da misturinha e ele também neutraliza algum cheirinho ruim que tiver ali no estofado, tá? Uhum. A gente vai precisar também de uma colher de sopa de detergente comum, tá? Detergente neutro. Tenho aqui nesse potinho. Bem pouquinho. É uma colherzinha só, porque detergente é muito forte. E faz espuma. E faz muita espuma. Ai, peraí, Felipe. Eu vou tirar daqui que eu tô achando que tá fervendo, ó. É. A gente vai precisar pra uma próxima misturinha, hein, Rê? Deixa fervendo? Pode deixar. A gente vai precisar. Pode ficar sucinho aí. Tá bom. Tá bom? Ó, adicionei aqui, Rê, uma colher de sopa de detergente. E aí eu vou misturar, ó. Até dissolver aqui o bicarbonato, tá? Uhum. A água tá quentinha. Bom, tá pronta aqui a misturinha. Aí, vamos lá no estofado? Vamos. A primeira coisa que a gente vai fazer, Rê, é, antes de fazer qualquer tipo de limpeza, seja estofado, poltrona, colchão, a gente precisa aspirar pra tirar o pó, tá? Perfeito. Então, aqui a gente vai simular que eu tô tirando o pó e a gente começa. E tirei todo o pó da superfície, beleza? E, ó, tem mancha mesmo aqui, ó. E tem mancha, ó, gente. Tá. Pode ver. E é o que acontece. Tirei todo o pó da superfície, né? Vou pegar aqui a misturinha com uma escovinha de dente, aquela que a gente vai descartar, faz a higienização guarda pra limpeza, que é ótimo. A gente vai usar a escovinha aqui, ó, pontualmente em cima da sujidade, ó. Tá vendo? Não precisa encharcar muito, porque se a gente molha a espuma por baixo do tecido... Mancha. Mancha. E aí começa a ficar aquelas marcas muito amareladas no estofado. Então, a gente molha, ó. E com delicadeza, né? Com delicadeza. Não precisa se matar, não. Não tá lavando a calçada. Isso. Vou passar aqui nessas três manchinhas. Eu adoro fazer isso. Não é legal? É um trabalho quase de restauro. Total. Aí, ó, nessas três manchinhas a gente passou aqui a misturinha, vamos deixar agir, né? Quanto tempo? Pode deixar aí uns dois minutinhos, tá? Ah, pouco tempo. É coisa bem rápida. Aí a gente vai voltar aqui e a gente vai fazer o quê? Precisar da tampa da panela pra conseguir atingir aí a maior parte do estofado. Agora? Agora. Bora. E aí, ó, quer virar aqui só pra você ver como eu vou fazer? Quero. O esqueminha aqui da... Eu tropeçar nisso daqui não custa. Ó, aqui a gente vai pegar um pano de algodão macio, limpinho, tá? E vamos, ó, mergulhar aqui, ó. Aí a gente vai apertar. Não tem problema, tá, gente? Esse é um tipo de misturinha que vocês podem usar à mão de vocês mesmo. Não precisa de luva, porque eu não tô usando nada muito agressivo aqui. É só o bicarbonato e o detergente que tem pH neutro. Você tá passando num tecido que lembra um linhão e tal. Sim. Fosse uma seda? Pode ser também. Tá. É só essa misturinha, porque assim, o bicarbonato, ele vai servir aí como um... Como se fosse um cloro, um alvejante pro tecido, só que ele não mancha. Isso. E o detergente, ele tem a função do sabão, só que ele tem pH neutro, então você pode usar em qualquer tecido que ele não mancha, tá? Às vezes tem almofada de seda tão linda, toda manchadinha. Pode colocar detergente, porque o pH é neutro. Bom, molhei aqui, ó, o paninho. Você tirou o excesso, não torci. Não torci, só tirei o excesso de água, tá? Tá. Vou tirar o presente. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a tampa da panela. Se não tiver essa de vidro, não tem problema. Pode ser qualquer uma. A gente vai vir aqui, ó. O que vai precisar é disso, né? Isso, o que é pra poder apoiar. A gente vai amarrar, ó. Conforme a gente consiga esticar bem, pra que o fundo aqui, ó, fique bem esticadinho, tá vendo? Mostra lá, tô. Ó, super vendo. Essa manchinha aqui já tá existente, que é do pano, é pano de limpeza, não tem jeito, gente. Agora vocês vão ver a cor que isso aqui vai ficar. Aí a gente volta aqui, naquela manchinha com a escovinha, dá mais uma estregadinha, só pra potencializar aqui o efeito do... Da mistura. Da misturinha. A mancha parece que já sumiu, hein? Pois é, o detergente, ele quebra a molécula de gordura, né? E aí vem o bicarbonato que ele vai fazer potencializar aqui e neutralizar algum tipo de gordurinha que tiver ou surdidade também. Gente, é a hora da verdade. Aqui o pano tá úmido, a gente vai pegar, ó, e fazer esse movimento aqui, ó. Pode forçar, tá, gente? Ó. A ideia não é encharcar. Se a gente encharca, começam a aparecer as manchas gigantescas, porque entra em contato com a espuma, tá? Ó. É, faz só desse lado, não faz do outro pra gente comparar. Só desse lado. Sabe o que? Não faz essa fileta. Lembrando que o lado onde eu passei a escovinha vai ficar um pouquinho mais marcado... Porque tá úmido. Porque tá mais úmido do que a superfície. Aí a galera em casa erra, Rê, porque eles colocam muita umidade no pano que vai usar pra limpar o sofá e, na verdade, não pode. A gente tem que fazer a eliminação da sujidade por camadas. Você tá vendo que ele tá úmido, mas não tá molhado. Levemente. Levemente. A gente, ó, vai passando. Aí, por exemplo, em lugares aqui menores, pode usar uma tampinha menor. Pode usar uma tampinha menor ou você pode vir com ele aqui também, assim, ó. Deixa eu fazer. Tá pegando, pode fazer. Gostoso limpar. Nossa, vai que vai fácil. Porque com a tampa a gente consegue controlar a umidade que a gente passa pro tecido. Se a gente vai com pano, a gente tá em contato direto. Nossa. Você quer passar lá? Se você quiser, pode ir lá. Saiu limpo. Vamos ver aqui. Misericórdia, Jesus. Aí chega na hora, né? Tó. Na hora. Mui amiga. Pó. Quer que eu tire? Não precisa, não. Quer molhar mais o... Não, já tá ficando sujo. É que aquele, a gente faz a manutenção da casa que eu peguei. É, eu é. Aí a gente pega aqui, ó. Aqui, ó, Fê. Aqui? Aqui tem uma mancha também, ó. Aí tem que ficar a escovinha, Rê. Vigil, meu pai. A cor. Bora mostrar lá? Eu quero passar aqui. Faz aqui, é. Não, eu tô... De verdade, a gente tá fazendo a manutenção. Eu morro de ontar fazer a faxira nesse estúdio. Se pegar esse paninho, se pegar aqui, sai, ó. Boa. Sai aqui. Gente, eu já quero Regina na minha equipe, misericórdia como ela prenda. Não, eu quero fazer parte da sua equipe. Passa aqui também, Fê. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Eu sempre sento desse lado, é. Boa. É uma umidade só superficial. Isso. Deixa eu ver a cor que tá. Vamos lá, mostrar. Vamos só tacar um cheirinho do... Por cima, só pra aparecer na televisão. Não vou afastinar, não, de verdade. Agora a gente solta o pano, é hora da verdade, Rê. Misericórdia. Quer ir lá? Vamos lá. Você tem apoio? Viu? Eu tomo banho todo dia. Tá vendo, gente, a marca da tampão? Não é falta de banho, é sujeira do dia a dia. É, pôr mesmo, né? Então, assim, pra limpeza de estofado e colchão, aí, sugerências mais pontuais, a gente pode usar a escovinha ou fazer igual você fez, que é uma boa também, pegar o paninho ali, ó. Saiu a manchinha. E aí, sai a manchinha. Então, essa é a dica aí pra fazer a limpeza de estofado. Não colocar nenhum outro produto. Lembrando que as dicas que eu dou aqui, tá, são dicas paliativas. Nenhuma delas substitui aí equipes profissionais e uso de produtos profissionais. É pra tentar ajudar. E a higienização. Sim. Tá bom? Bora continuar, Fê. Bom, feito isso, agora a próxima dica aqui que a gente vai fazer, Rê, bora lá, é limpeza de micro-ondas. Você já fez. Interna? Fiz, não. Ou limpeza de tela de TV? Ai, limpeza de tela de TV. Bora lá, então. Qual que a gente vai? Naquela? Bora nessa aqui, Rê? Vamos que a ICF, se não der certo, já fica escancarado. Misérico, eu te abençoa. Bora lá. Bom, pra limpeza de tela de TV, a gente vai precisar de um pincel. E aí, ó, eu tenho aqui vários pincelzinhos. Ai, que delicadeza. Tá vendo? É legal esses pincéis de maquiagem porque, de fato, eles são bem sensíveis, né? Tanto é que a galera passa no rosto. A gente vai pegar o menorzinho aqui. Vamos precisar... Aí a galera de casa pega um novinho, ou se tiver sujinho, ela vai pra poder usar lá. Vamos precisar de um pano úmido pra limpar a tela da TV. Água. Água. Apenas água e um pano seco e detergente, Rê. A gente vai deixar a tela da TV brilhando apenas com isso. E o pincel. Bora lá? Sim, senhor. Então, peraí. Cadê o pano seco? Ó, o pano seco é esse. Tá. Pano úmido apenas com água. Ah. Detergente. Ah, tudo separadinho. E pincel. Tudo separadinho. Pode ficar assim ou tem que ficar desligada pra ver melhor? Vamos... Assim tá limpinha, né? Tem uma coisa mais linda, escrito mulheres. Agora, bora desligar aqui, ó. Não, não tá limpinha. Tá tudo cheio de mão aqui. Onde que desliga? Aqui, ó. Ai, arrasou. Vai. Tá bem sujinho, não tá? Eu vou ficar desse lado aqui, Rê? Você quer ficar do meu ladinho pra ver? Sim, quero. Bom, gente, seguinte. Olha em cima. Tudo sujo de mão. Pois é, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Rê de dedo, né? Mas se não tiver, a gente suja também. A gente suja mais. A Rê quer ver se essa dica dá certo. Vai dar. Primeira coisa que a gente faz é pegar o pincel, tá? De maquiagem. A gente sempre tem esses mãozinhos da TV, né? Ninguém nunca passa nada. Só acha que com o pano vai chegar aqui e vai tirar o pozinho, né? Então, primeiro, a gente vem contornando aqui, ó. Com o pincel. Tira todo o pozinho aqui, ó. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas aqui nesse cantinho, ó. Enche de pó na moldura e a gente vai contornando aqui, ó. Pra tirar tudo. Faz essa limpeza o quê? Uma vez por mês? Ah, depende da região, né? É, depende da região. Se tem uma obra perto da sua casa. Se tem uma casa que tem criança, ó a cor. A cor do pincelzinho, ó. Tava novinho, gente. Já tá pertinho. Só dos cantinhos. Deu pra ver a cor do pincel? Não tá da minha delicadeza. Se é uma casa que tem criança, Rê, tem que fazer sempre que tiver marcar de dedo, né? Todo dia. Bom, feito isso, vou pegar o pano úmido. Olha, você faz a faxina. Eu vou fazer bem a patroa, que fica só sentada olhando. Boa, vê. Conversando. Vamos colocar aqui, ó, três gotinhas. Já foi duas. Esse pano tá seco ou tá úmido, Fê? Esse é o pano úmido, tá? Num pano úmido, três gotinhas de detergente a gente vai passar em toda a tela. Não precisa ter medo, tá, minha gente? Detergente tem pH neutro, então não mancha nada, tá? E a força, Fê? A força é... Não precisa forçar, é só colocar o pano e ficar assim, ó. Tá vendo que tá fazendo sabãozinho? Sim. Pode ir numa boa, não precisa forçar a tela. E é preciso fazer esse procedimento com a tela da TV desligada, tá, Rê? Porque senão a gente queima o pixel da TV, tá? Ah, é? E faz só na tela ou faz embaixo também, tá vendo? Tá tudo... Embaixo a gente faz. Primeiro a gente pega aqui a tela, que é pra tirar toda a sujidade de marca de dedo. E aí, por último, a gente pega a moldura, que são as laterais, tá, Rê? Felipe, à medida que vai secando, parece que já tá limpo. É, já tá... Não, já tá limpando de fato, só que aí a gente vai vir aqui com o quê? Com o pano seco, que é pra lustrar. Ah, vai dar o brilho. Vai dar o brilho. Bom, no fim de semana aqui a gente limpa até essas janelinhas aí, viu, bem? Nós dois. Pô, com certeza. E no fim de semana não, em horas. Você é bem agilizado, ó. Aqui eu vou só trocar o lado do pano. Ó. Como a tela tá meio quente, a gente vai vindo assim, ó, pra secar o brilho. Será que dá pra ver na televisão? Porque aqui... Tá dando pra ver, Gilson? Porque aqui tá... Então, com a tela desligada... Com a tela desligada... E não precisa pôr muita força. Sabe uma coisa que a pessoa precisa observar? Hã? A fixação da televisão na parede. Ela tem que tá bem firme? Tem, tem que tá bem firme. Se ela tiver meio capenga... Cuidado. A daqui eu já testei. Ela tá balançando, mas ela tá firme, viu? Ah, você já testou essa? Já. Pra ver se dava pra mim... Ô, Fê, aqui embaixo, ó, tá vendo? Onde você passou a mão pra desligar? Aqui? É. Ah, então. Aí, por último, a gente só terminar aqui a tela, Rê? Ah, primeiro a tela. Primeiro a tela. E por último, a gente pega as molduras. Porque senão a gente vai misturar a sujidade da moldura, que normalmente pega mais pó, do que com a tela. Então, acabou a tela, é que vai pras bordas. Isso. Tá pegando aí, gente? Tá super. Tá dando pra pegar, que tá saindo as manchas? Tá, tá dando, sim. Ainda tem uma manchinha aqui, calma aí. Calma aí que a gente... Negócio é ilustrar, gente. Negócio é ilustrar. Nossa, tá parecendo nova. Ó, e depois que fez esse... Aparece até os skins aqui que tem na tela, ó. Sim. Depois que fez o processo, que tirou toda a sujidade, a gente pega a moldura. Porque aí agora, ó, a gente vai ver se tá sujado. Agora que só é. Olha. Se a gente faz primeiro isso na moldura e depois vai fazer na tela, vai tudo pra tela. Aí, só vem aqui, ó, finaliza com um paninho seco. E como que eu higienizo o pincel? E aí, o pincel, depois você pode fazer uma misturinha de água com bicarbonato mesmo, deixa ali de molho em cinco minutinhos e guarda. Reserva ele só pra limpeza. E deixa secar? Deixa secar naturalmente, ele em pézinho. Pra água escorrer. Arrasou. Tá? Vamos lá. Bora lá. Acho que tem um vídeo agora. É, vamos ligar a TV. Ah, bora ligar a TV. Bem lembrado. Vai ficar até mais bonito. O logotipo do Mulheres. Ah lá. Não, e você olha de lado, você não vê uma mancha. É. Porque a gente vê mesmo que você tá limpo assim, né, olhando de lado. Efeito espelhado. Ficou muito bonito, mas pifou. Cadê? Não, brincando. Misericórdia. Eu não tenho nem roupa pra esse evento de pagar uma TV aqui. Não, daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Bom, esses panos sujinhos a gente vai jogar aqui num balde verde, que a gente tá jogando todos os panos nesse balde verde, viu? Ê, mulher e isso. No final do dia, lava tudo uma vez. Lava tudo de uma vez. E a gente joga onde? Na máquina, né, Ren? Você joga na máquina? Pano de chão? Não é? Não joga na máquina, não? Eu jogo. Joga? Porque não é? É, mas como é que você coloca os seus panos de chão pra lavar na máquina? Você separa? Separo. Mas tem um vídeo pra gente ver. Eu tenho isso aqui também. Eu amo esses saquinhos. Tem um vídeo e depois a gente vai voltar. Mas antes eu tiro o excesso. Ah, boa. Aí depois eu já, pra tirar cheiro e tal, depois eu põe na máquina. Então bora lá ver o vídeo? Fala, diaristas, donos e donas de casa. Acabei de limpar toda a casa. O que normalmente nós fazemos é pegar todos os panos e jogar de uma vez aqui, ó. Dentro da lavadora, da máquina de lavar. Vamos melhorar isso daí e fazer a lavagem de todos os panos sem ter a preocupação nenhuma de ficar fiapo, pelos, igual eu vou mostrar pra vocês aqui. Quando a gente termina de lavar todos os panos de chão, ó como fica a máquina de lavar. Bom, minha gente. O primeiro passo aqui é separar os panos por fibra, tá? Bom, temos aqui algodão, poliéster e microfibra, tá? No caso aqui temos três, tá? Só pra mostrar pra vocês como é. São esses saquinhos aqui, gente, ó. Agora que estão fechadinhos os saquinhos, a gente vai levar pra máquina de lavar. Vou colocar aqui dentro da máquina de lavar. Já adicionei aqui o sabão, no caso eu tô usando detergente, tá? E vamos deixar lavar. Bom, agora que os paninhos estão lavados, vou retirar aqui, ó, da máquina e vou estender, ó. Com isso, nada de pelo dentro da máquina, nem fiapo. Ah, outro dia me perguntaram, por que você coloca tudo em saquinho? Tudo eu lavo dentro de saquinho? Então, por exemplo, roupa de ginástica e tal. A ideia do saquinho é pra não danificar a fibra do tecido e aí, dependendo do tipo de tecido, é pra evitar com que pelos fiapos soltem. E aí, o que normalmente solta muito fiapo, Rê, são os panos de chão, panos de limpeza. E aí, o saquinho, ele veio justamente nessa cidade. Porque, assim, eu ia fazer a limpeza na casa do pessoal, o pessoal falava, ah, não pode colocar o pano na máquina. Eu falei, mas minha gente, né? 10 mil panos pra lavar na mão, não dá conta. Aí eu falei, meu, saquinho de limpeza. E aí, tem o saquinho de limpeza correto, porque não é qualquer um, viu? E aí, eu trouxe aqui os saquinhos pra galera de casa entender. Esse, por exemplo, é o saquinho que a gente pode usar pra proteger aí a fibra da roupa de fato delicada, enfim. Sutiã. Sutiã, essas coisas. Só que tá vendo, Rê, que ele tem uns furinhos muito maiores? Sim. Esse saquinho, por exemplo, a gente não pode usar ele pra lavar pano de chão. Porque o fiapo, ele vai passar por aqui. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada, não vai segurar. Então, gente, esse saquinho aqui, vocês conseguem pegar só pra focar de novo? Mostrou, quer ver? Olha lá, olha lá. Massa. Esse daqui não é indicado pra fazer a lavagem do pano de chão, tá? Tá. O indicado, Rê, é esse aqui, ó. Ele é bem fechadinho. Mostra lá. Ó. Quer ver? Abre, Fê. Abre e coloca a mão por dentro pra quem tá dentro de casa ver. Ó, gente. Tá vendo? Não, pera aí. Olha lá. Esse é o ideal, tá? Por quê? Porque ele é bem fechadinho, ou seja, não passa fiapo. Se a gente jogar aqui terra, alguma coisa, não tem como passar. Pelo de cachorro. Pelo de cachorro também não passa. E aí, a ideia é, na hora de fazer a lavagem, a gente colocar os panos separados por fibra. A gente pode separar por duas, tá? Panos de algodão a gente coloca em um saco. Tá aqui. Esse aqui é a mesma? É o mesmo. Tá, só muda o tamanho. Isso. Então, assim, ó. A gente vai colocar pra lavar panos de algodão em um saquinho. Tá aqui. Panos de microfibra, tá? A gente pega aqui, ó. Que são esses paninhos que a gente usou aqui pra limpeza, tá, gente? Que usou na TV. Que usou na TV. A gente vai jogar aqui, ó. Em um outro saquinho. Peraí, na televisão parece que ele é igual, só muda a cor, viu? É, é igualzinho, é que esse tá mais detonadinho, né? Que é usado, né? É usado, né? Que é o que usa pra lavar os panos. E aí, panos de limpeza pra vidro também é legal a gente lavar separado. Não misturar mesmo que seja de microfibra. Nossa, senão na hora que você vai limpar... Fica os pelos, tá? Aí aqui a gente vai e coloca todos os panos que é de limpar espelho. Na mesma máquina? Na mesma máquina. E aí, pra não ter problema ali na hora de fazer a lavagem com o tipo de tecido, pra não dar erro, a gente substitui qualquer tipo de sabão por detergente. Só detergente? Só detergente. E aí o que a gente pode fazer, depois que tá lavado, pra dar uma limpeza ali, a gente coloca em dois litros de água, uma colher ou duas de água sanitária, né? Só pra poder dar ali uma quebrada na sujidade de moléculas que ficar. Porque, por exemplo, pano de microfibra não pode ficar em contato muito tempo com água sanitária, com produto muito... Acaba com pano. Acaba com pano. Desbota. E aí, no caso, quando você faz isso, ele até volta com a cor. O que não pode ter o contato do sabão junto com a água sanitária. Por isso que o processo é separado. Tanto é que se lê em embalagem de sabão, tá escrito lá que não pode misturar com água sanitária. Então lava com detergente? Lava com detergente pra não ter erro, porque daí você pode misturar todos os tipos de tecido, tá? E aí coloca pra centrifugar. Se tiver um paninho mais sujo, é deixar ele de molho antes na água, com água sanitária, separado. Tira o excesso aí e bota pra lavar. Tira o excesso e coloca pra lavar, tá? E por que você ferveu a água? E aí essa água aqui, a gente vai ensinar a fazer a limpeza interna do micro-ondas. Vamos. Porque, de repente, o que você ensinou é outra. É, não. A que eu ensinei foi pra limpar a parte de fora. A parte externa. Isso, a gente vai fazer a limpeza da parte interna. Bora ver como tá aqui esse micro-ondas? Limpíssimo. Eita, meu Deus. Tá sujinho. Bom, bora lá, Rê. Bem rapidinho aqui, que é pra não tomar muito tempo. Não, mas vamos mostrar, Felipe, porque senão é... Ó, ó como é que tá. Tá sujinho, tá, minha gente? Aqui a tampa. Tá dando pra ver? Tá, né? Foca, 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 foca. Aí, tá bem sujinho, né? Tudo respingadinho. Bom, a água aí... Onde é seu feijão? É, a água que eu tinha deixado aqui foi justamente pra acelerar o processo, tá? O que a gente vai precisar é cortar o limão inteiro. Ó. Rodelas. Rodelas. Joga aqui dentro e aí a gente vai pegar uma caneca, tem que ser uma caneca que vá no... Não tá quente pra você pegar, amigo? Não, aqui não. É, tu não. No cabinho não. A gente vai pegar uma caneca que vá no micro-ondas, tá? Não pode ser qualquer utensílio, pode ser um potinho de plástico também. Cortou as rodelas de limão, a gente vai completar aqui, ó, com água. Tipo um chá. É. A ideia, gente, é vocês colocarem água comum e colocar pra esquentar diretamente no micro-ondas na potência máxima. Mas como aqui a gente é TV e precisa fazer bem rápido, a água já vai quentinha pra lá. Bom... Só água e limão, hein? Só água e limão. Então, a gente vai fazer o quê, gente, ó? Coloca aqui, potência máxima, vamos dizer que coloquei aqui cinco minutos e tá lá. E deixa. E deixa. Porque daí vai acontecer o quê? Vai começar a ferver a água. E o vapor, né, da água com limão, né, com ácido, vai começar a agir em cima da sujidade, né? Vamos deixar aqui. Aí, pra isso, a gente vai precisar também, pra finalizar, detergente novamente e um paninho úmido, tá? Paninho, vou pegar esse aqui. E o detergente tá aqui. E o detergente tá aqui. Já tem uma sobrinha. Deu os cinco minutos aí de potência máxima. Aí a gente vem aqui, vai tá aquele vapor dentro do micro-ondas, tá, Rê? A gente não vai usar essa água. Essa água é justamente pra criar o vapor e liberar o ácido que tem no limão, tá? Tá. Aí a gente vai pegar o pano, vai umedecer ele, que eu vou pegar aqui uma agulha, ó. E não umedece naquela água? Não, naquela não. Tá. Porque ali tem muito ácido dentro da água, tá? Se cair não tem pertence. Não tem. A gente limpa. A gente limpa, a gente seca. Estamos aqui pra fazer a limpeza, né? Ó, umedece o pano, vou colocar uma gotinha de detergente. Uma gota, Felipe? Uma gota só, porque é forte. E aí a galera tem mania de usar limpador multiuso, saponáceo, um monte de coisa no micro-ondas. Não pode, por quê? Com o tempo, olha o que acontece. Você acaba quebrando aqui, ó, toda a proteção do micro-ondas e começa a enferrujar. É por isso que enferruja, ó. Tá vendo, gente, aqui, ó? Significa que? Ferrugem. Nada de usar multiuso dentro do micro-ondas, é só detergente mesmo com pH neutro. Então a gente vai vir aqui, ó. Muito menos coisa áspera, né? Isso. É delicadeza. Muito menos coisa áspera, ó. Bicho, o de dentro, Felipe, vê se sai o de dentro, que parece que tá tenebroso. Bora lá pro de dentro, pegar mais um pouquinho aqui de água. Porque agora eu tô acompanhando pela TV, ó. Boa. Vou pegar aqui mais um pincelzinho, ó, que a gente pode usar esse ou escova de dente pra pegar o cantinho lá do micro-ondas que o pano não alcança. Tá, eu vou acompanhar pela TV. Ó. Ah! Tá morninho? Tá morninho. Porque a água saiu daí depois de ferver, né? A gente vai tirar aqui, ó. Ah, animou. A tampinha. Animou. Vamos posicionar ela aqui, ó, pra pegar todos os cantinhos. Aí aqui, ó, no cantinho a gente pode fazer esse movimento aqui, gente, ó, e vir com o pano. É outro pincel, não é o que usou na TV, né? Não, é outro pincel. Tá. E aí a gente pode pegar uma escovinha de dente também, desde que a gente faça a higienização dela. Uhum. O prato que você tirou lava normalmente, né, Felipe? O pratinho pode lavar normalmente com esponjinha. E aí, gente, a galera de casa, se tiver uma sujidade mais pesada, é só pegar o lado amarelo da esponja. Nada de lado verde, que é muito abrasivo, tá? Inclusive, esse prato do micro-ondas, acho que pode ir até na máquina de... Pode, ele pode ir na máquina de lavar louça. Me fala a verdade, tava sujo assim ou você sujou pra conseguir exemplificar? É, eu dei uma sujadinha, mas ele tava com um pouco de sujidade, que acho que ele foi usado em alguma coisa pra hoje. Sim, é, já foi usado hoje. Isso, tá? Porque de verdade a Aninha limpa tudo. Bom, gente, vocês viram aqui, ó, que limpou mesmo? A gente vem aqui, ó, depois eu vou até molhar aqui o paninho, ó, só pra tirar o excesso da godinha de detergente, ó, e finalizar, ó. E a gente vai aqui finalizar com um pano seco, que é pra trazer o brilho. Ou se quiser, pode usar aqui umas gotinhas de vinagre, que é pra tirar aquele cheiro que fica no micro-ondas. Tá ali o vinagre, ó. Boa. Aqui, ó. Tem aqui. Põe o vinagre no próprio paninho? É, diretamente no paninho seco aqui, ó, que é só pra voltar com o brilho da superfície e tirar algum odor que fica. Arrasou, Felipe. Zero bala. Passa na tela, ó. Vira o lado, que é pra dar brilho. Acabou, tá limpo. Limpo. Lembrando que, verdade seja dita, porque tem a Aninha aqui tão dedicada, deu uma sujadinha pra poder exemplificar. Sim, a gente deu uma sujadinha que é pra poder... Não tem jeito, né? Ia ficar sujo porque a gente, né, tá fazendo comida aí, vocês também o tempo todo ensinando receita. Então a gente deu uma zoadinha ali pra poder mostrar pra galera de casa, tá, Rê? Agora o sofá não, o sofá tava sujo mesmo. Porque ali tem que ir com uma extratora, pra uma limpeza muito mais pesada depois, é. O Instagram do Felipe é arroba diarista masculino oficial. Simples assim, arroba diarista masculino oficial. Venha mais esse que eu adoro fazer faxina com você. Pena que é só pouquinho na televisão. Não tem problema, a gente tá aí na próxima. Obrigado, Rê. Sempre, até breve, meu querido. Até, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto